Eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, Márcio Roco, meu amigo de longa data. Assim que eu cheguei em Moarama, na cidade de Moarama, no Paraná, porque muitos estados estão aí acompanhando a gente, até mesmo outros países. O Márcio Roco eu conheci quando eu cheguei aqui em 2006. E temos uma amizade bacana, ele é um rotariano. E hoje nós vamos falar sobre uma promoção bastante interessante para ajudar de um assunto que nós tratamos esses dias sobre o Banco de Leite Humano, né? Então nós vamos falar sobre isso, mas vamos cumprimentá-lo primeiro. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Tamiris, mais uma vez. É um prazer estar aqui no teu programa. Eu estava com saudade de você, sabia? Aliás, e todos os rotarianos, a pandemia nos afastou de um jeito assim, um afastamento severo. Nós gostamos daquele, desculpa a expressão, o aconchego, né? É verdade, aconchego. Aquele cumprimento, aquele forte abraço. Verdade, as nossas reuniões. Primeiro uma reunião muito séria, depois o jantarzinho, que o jantarzinho do Rota é muito gostoso, simplesinho, mas é uma delícia, que eu gosto muito. Aliás, as pessoas que lá frequentam, são pessoas queridas, maravilhosas, abençoadas, né? E isso me deixa muito feliz. Você sabe que você não precisa de convite para estar lá, né, Tamiris? Eu sou uma rotariana. As portas do Rota estão sempre abertas para você e para o seu programa. Eu não sou... Assim como você nos abre também as portas para nós divulgarmos o que nós estamos fazendo, né? Verdade. Eu não sou uma associada do Rota, porque tem que ser sócio, né? Para ser um rotariano. Mas tudo que o Rota precisa, eu estou junto. Estamos juntos, sempre. O que é Rota, o que é Rota, o que é Rota, o que ele faz? O que as pessoas que são associadas ao Rota fazem? Boa pergunta. Muitas vezes as pessoas escutam falar Rota, 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 mas o que realmente é o Rota? Olha, vamos dizer o que é o Rota. O Rota é uma... É um clube internacional? É um clube internacional, onde congrega pessoas do mundo inteiro, mas cada cidade tem o seu grupo, onde são escolhidos profissionais, líderes de suas profissões, da comunidade. Nós não estamos falando de questões financeiras, nós estamos falando de líderes, pessoas que fazem um bom trabalho, que fazem com excelência o trabalho da sua profissão e nós queremos que ele venha fazer esse trabalho de excelência dentro do Rota. Rota, nós queremos utilizar o conhecimento dele, nós queremos utilizar a disponibilidade dele, a organização dessa pessoa em prol da comunidade. Por quê? E aí você continua com a pergunta, você me disse o que o Rota faz. O objetivo do Rota sempre, sempre é servir a comunidade. Eu particularmente gosto sempre de dizer que nós, Rota, somos abençoados. Nós temos mais do que nós precisamos. E é justo que a gente ofereça esse pouco que nós temos em prol do próximo. E eu não estou falando de questões financeiras, eu estou falando de conhecimento, de sabedoria, estou falando de prestar um bom trabalho. Então, se nós prestamos um bom trabalho na nossa atividade profissional, devemos também fazer isso em prol do próximo. E nós podemos fazer como isso? Através do Rota. Qual é o lema do Rota? Mais se beneficia, quem melhor serve. Olha só, gente, é lindo essa frase, né? Porque, é assim, Tamiris, mas você vai dizer assim, mas por que mais se beneficia, quem melhor serve? Ora, se nós estamos todos reunidos, nós vamos estar num grupo de pessoas de bem, nós vamos estar num grupo de pessoas que se dispõem a servir a comunidade. Então, é ali que realmente nós encontramos boas amizades. E, obviamente, se nós temos, de repente, trabalho a ser feito e tiver com um grupo de pessoas selecionadas, a coisa vai fluir muito melhor e essas pessoas acabam sendo amigas. É o que nos fortalece em Rota. E, obviamente, por que eu posso me beneficiar? Se eu estou lá no Rota e eu preciso de um trabalho que o meu companheiro de Rota faz, por que eu não fazer com ele? Se eu preciso, por exemplo, de um mercado, por que não o mercado planalto do nosso companheiro Joaquim? Se eu preciso de uma farmácia, por que não a farmácia de um companheiro? Se eu preciso, por exemplo, de uma publicidade, por que não procurar um amigo rotariano que faz a publicidade? TW. TW, nosso presidente Tércio. Então, se eu preciso de alguma coisa, de ferragens, por que não o meu amigo Rodrigo Pitiotti, rotariano, da Triângulos Metais? E assim sucessivamente. Então, nós acabamos gerando amizade, mas nossa função dentro de Rota não é criar somente amizades. É servir o próximo. Nosso principal objetivo é servir o próximo. Como eu disse, mais se beneficia que a melhor serve. Que lindo isso, né? Muito bonito. Muitas pessoas falam assim, ah, o rotariano, não sou rotariano, sou jantarianos. Por que as pessoas falam isso? Sabe por que tem um jantar bem gostoso depois da reunião? Na verdade, o jantar não está no script não, viu? A reunião, sim. A reunião, nós estamos falando aqui do clube, o Marama, que é o clube das segundas-feiras. Então, sempre tem reunião às 20 horas. Todas as segundas. Nós estamos fazendo online, né? Porque essa pandemia não nos permitiu fazer presencial. E nós, outra função do rotariano principal é seguir a regra, seguir a lei. Um bom rotariano, ele segue a lei do seu município, a lei do seu estado. E se o prefeito nos diz que nós não podemos fazer reunião, nós não vamos fazer. Isso é uma regra. Se ele diz que nós temos que ter o distanciamento, nós vamos ter o distanciamento. Tá certo? Mas, enfim, quando você fala em jantar, é uma coisa muito curiosa. O que realmente nós queremos oferecer para as pessoas que nós gostamos? Eu sou antigo, dá para ver os cabelinhos brancos. A primeira coisa que nós fazíamos, quando nós recebemos alguém na nossa casa, é oferecer um café. E o rotariano é muito antigo, o rotariano é de 1905. Então, até hoje, o rotariano acredita que a melhor maneira de você receber ou recepcionar alguém é oferecendo alguma coisa. No nosso caso, oferecendo jantar. É o jantar. Lembrando, Tamires, que nós temos o rotariano espalhado pelo mundo inteiro. E nós temos pessoas que fazem reunião de manhã e tomam café da manhã juntos. Nós temos pessoas que fazem reunião no horário de almoço e almoçam juntos. Então, a refeição é uma tradição do rotariano. Ou seja, é o momento. Nós nos reunimos. Com fraternização. Fazemos uma reunião absolutamente séria. Tratamos de assuntos da comunidade. Nós chegamos às conclusões de como melhor nós podemos atender a comunidade. Resolvido isso, vamos para o nosso jantar. Vamos nos confraternizar, como você bem disse. E me desculpe, não quero fazer comparações, né? Mas o próprio Deus, toda vez, o próprio Cristo, toda vez que ele terminava o seu sermão, ele oferecia o jantar para aqueles que estavam com ele. Não é isso? Isso. E eu sei que você lê a Bíblia e sabe disso. Exatamente. Sempre a confraternização. É um momento muito precioso, sagrado. É a hora da refeição. E tem. Então, muitas pessoas falam assim, jantarianos. Tem a reunião. Sempre tem convidados especiais, porque assuntos importantes são tratados na reunião. Às vezes, uma grande promoção, porque todos os clubes, Rotary, têm as suas promoções. Então, são promoções grandiosas, não é verdade? Vocês é o frango na telha. Frango na telha, exatamente. Bem entendido, Tamiris. Todos os nossos trabalhos, eles têm que correr de acordo com a lei. E é discutido na reunião, né? Isso. Então, nós temos que discutir todos os detalhes. Todos os pontos, como vai ser feito, segurança, a parte, a segurança alimentar, que quase a maioria das promoções são relacionadas à alimentação, a parte de pagar os tributos que são necessários para se realizar, os alvarás, que é a prefeitura, corpo de bombeiro. Tudo que você possa imaginar. E, além disso, o Rotary também promove muitas palestras dentro dos clubes, não é, Tamiris? Aliás, você é campeã nisso, porque eu acompanho você. Diversos médicos vêm aqui das palestras. Sempre. E o Rotary também tem esse direcionamento. Porque todos os meses dentro do Rotary nós levamos um profissional para falar de saúde, para falar de educação, falar de trânsito. A saúde do homem, a saúde da mulher. Isso. Trânsito. Tem um assunto muito discutido na nossa cidade, né? Então, o Rotary, ele trata de todos os assuntos necessários para o bem-estar da comunidade. Gostaríamos, quem sabe, de um dia poder resolvê-los todos, né? Mas, se a gente não pode resolver todos, mas o pouquinho que a gente faz, eu acho que já ajuda a nossa comunidade. É um peso a menos para a nossa comunidade, né? O Rotary é família, né? É família, eles são pais de família, são vovôs. Então, se trata assuntos que envolvem a família sempre. Nós estamos com uma campanha... Falar em campanha, deixa eu continuar esse assunto aqui. O Furango na Telha, que é uma... Acho que já há 20 anos, 22 anos, por aí, né? Que acontece. 22, 23. Eu tenho medo de falar uma besteira, mas, se não me engano, foi a 21ª. É. Bom, tenho medo de falar uma besteira. Mas, se não for a 21ª, vai ser a 20ª ou a 22ª. Tá aí. Vou a terceira, sem problema. Mas, já passou dos 20. Quantas pessoas se reúnem na festa com o frango na telha? Tamires, aproximadamente... Mais ou menos. Esse ano foi atípico, né? Aliás, essa festa que aconteceu esse ano era para ter acontecido o ano passado, né? Isso. A festa do frango, ele é o prato típico de um arama, e ela acontece no segundo final de semana de novembro de todo o ano. Devido à pandemia, foi adiada, foi adiada, e, infelizmente, nós tivemos que fazer ela no sistema drive-thru. Quando ela acontece de maneira presencial, nós fazemos no parque de exposição, nós atendemos em média entre 2.500, 3.000 pessoas, e trabalham, isso em dois dias, e trabalham por dia, em média, 200 pessoas. Nos dois dias, 200 pessoas cada dia, entre cozinheiros, pessoal de limpeza, segurança, pessoas que limpam mesa, portaria, e, enfim, até aquele porteiro lá embaixo que está recepcionando os carros, enfim, em torno de 200 pessoas. Essa é a média que nós temos de pessoas trabalhando numa festa de frango no dia. Agora, os roteirianos trabalham três, quatro meses antes na organização da festa, na busca de patrocínio, na preparação propriamente dita do ambiente, que a gente chama de infraestrutura, segurança, enfim. Enfim, é tirar, como eu disse há pouco, tirar todos os alvarás necessários para poder realizar a festa, corpo de bombeiro, prefeitura, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, polícia rodoviária. Todas essas pessoas têm que dar a sua anuência para que nós possamos fazer a festa do frango. Então, na verdade, nós começamos a trabalhar a festa do frango em média, em média, seis meses antes, né? Não, porque eu sempre falo que quando termina a festa do frango, que eles já estão fazendo ali, ver o quanto que rendeu, o quanto que deu, o quanto que não deu, o que que tem que pagar, o que que não tem para pagar, ali, na próxima reunião, já vão tratar já da outra festa do frango na telha. E daí, é muitas situações que envolvem, muitas, muitas, porque tem que ver telhas, o João Abidão, eu acho que é o que faz os temperos aí, né, João Abidão, abraço para você, meu amigo. Todas as pessoas que estão envolvidas na alimentação, porque, gente, é bonito de ver, é lindo aquelas telhas todas colocadinhas, né, com frango já prontinhas para ser servido. Gente, é lindo demais. Mas vocês não fazem ideia, porque, geralmente, as pessoas vão lá, já almoço, e não sabem como que está tudo lá fora. Poucas pessoas. Mas eu tenho o privilégio sempre de ver, porque a gente vai lá filmar, né, para entrevistar o pessoal que está lá envolvido, geralmente o João Abidão, e tem outras pessoas, mas ele é meio cabeça lá, porque eu acho que ele que entende bem do tempero, né? Você entende do tempero, do frango na telha? Vou dizer uma coisa para você também. Se eu for na cozinha, se um dia você me convidar para cozinhar aqui, você cozinha e eu lavo a louça, combinado assim? Que eu acho que vai ser, mas sem dúvida nenhuma, nós temos, a gente chama de cabeças, né, são chamados diretores, por exemplo, o João Abidão realmente é a cozinha dele, ele é o cara da cozinha, entende? Ele é o responsável, ele conhece todos os temperos, apesar que está disponível no site da Gastronomia do Paraná, como prato típico, já tem lá disponível a receita, né? Que bom, viu? Não me perguntem o site, mas eu sei que tem um site que fala sobre os pratos típicos das cidades de Umarama, né? Isso, procura lá. Isso, e lá consta o Moarama, o prato típico de Moarama, o frango na telha. E, obviamente, consta lá também a receita do frango na telha. Mas existem pessoas como o Daniel Lopes, que cuida de toda a parte de segurança, que é da setara ambiental. É verdade. O Ângelo Antoniassi, que é arquiteto, que cuida de toda a parte estrutural da festa. A Associação de Senhoras, que cuida de toda a parte de cozinha, que a gente chama de bufê, né? Que é comandado por elas, né? Isso, que é para servir todas as pessoas. Enfim, eu não vou parar de falar nomes, que eu vou esquecer alguém, vai ser injusto. É melhor. Melhor, né? Então, mas todos estão engajados e todos os trabalhos são importantes, desde aquele de extrema importância, como o João Abdão, e aquele um que retira o prato da mesa, que também é um trabalho de extrema importância para a nossa festa do frango, né? É, o clube todo fica envolvido nessa festa. Todos. O seu Joaquim, que é um grande empresário, deve estar aí completando já praticamente seus 84 anos, eu acho. Né, seu Joaquim? Um abraço para o senhor. Eles que são meus apoiadores, desde 2006. Mas chega, dia de festa, ele coloca o avental, ele vai trabalhar também. Ele está lá servindo. O companheiro Joaquim, como ele gosta que o chamo dentro do rótale. Quantos anos ele está já, mais ou menos, no Rossi Sabe? 45, mais ou menos. Eu ia falar, ele está mais ou menos nesse tempo, 40 e poucos anos de rótale. Se não me falha a memória, né, quando eu fui secretário lá no Centro Passado, eu pesquisei isso, se não me falha a memória, ele é de 1976 no clube. Então, completa agora 45 anos. Se não me falha a memória. Viu? Nossa. E diga-se de passagem, o companheiro Joaquim faz parte da comissão de recepção da Festa do Frango. Então, todos, todos, sem exceção, independente da idade, que o seu companheiro Joaquim é 84 anos, independente da idade, independente da habilidade. Da habilidade, o que faz. Tem o que fazer lá, Tamiris. Sempre tem. Nosso companheiro Joaquim, ele é firme. Só se por algum motivo de ordem profissional, ele não estiver aqui uma hora. Mas, do contrário, não me recordo de ele ter perdido uma Festa do Frango, não. Eu falo isso porque quando eu vou, quando tem a Festa do Frango, o presencial, né, que a gente pode, geralmente ele está à frente lá, recepcionando as pessoas. Ele é muito querido mesmo. É uma família, né, uma família muito querida, muito respeitada. Tem um detalhe também da Festa do Frango, que muita gente não sabe, é a respeito dos pratos, os patrocinadores que estão no interior daquele prato. Como que funciona? Tamiris, no ano em que eu fui presidente... Você já foi? Sim. No ano em que eu fui presidente da Festa, no ano de 2009, 2009 fui presidente da Festa. Foi o primeiro ano em que nós fizemos a Festa no Parque de Exposição. Sim. Até então acontecia na Casa da Amizade. Que é onde a sede do Rotary, aqui é o Moarama. E quando nós levamos, nós copiamos, e nós não temos vergonha nenhuma de dizer isso, de Campo Morão, que o carneiro no buraco, eles ofereciam o prato. E um companheiro do nosso clube, por isso que o Rotary é maravilhoso, por que que também a gente não oferece esse prato para quem compra o seu convite? E assim nós fizemos. A partir daí, todos os anos, nós compramos o prato, com exceção desse último ano, que foi o sistema drive-thru, mas nós compramos o prato e a pessoa recebe o prato. Mas esse prato tem um custo, um prato de louça, né? Vocês, se forem ao mercado, vocês vão ter ideia de quanto custa um prato de louça. Verdade. Louça nunca foi bem bom. No mínimo de 8 a 10 reais hoje um prato, né? Uhum. E a nossa festa do frango é 25 reais. Então, na verdade, se nós pagamos lá 9, 8, 9 reais em um prato e 25 reais, uma refeição, no caso, é 15 reais. Eu sempre achei muito em conta isso. Mas nós queremos que a nossa festa seja popular. Nós não queremos... E comem a vontade. Nós não queremos que a festa seja elitizada. Não que não temos nada contra a elite, pelo contrário. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Mas nós queremos também que vá aquela pessoa simples. Que vá aquela pessoa, que ele é uma pessoa, que ele vai separar lá e 25 reais vai ser suficiente para ele poder ir com a sua família, com o seu filho, para se prestigiar nessa festa. Nós temos esse pensamento. A festa do frango, assim como o Rotary, não é para as elites. A festa, o Rotary e as festas do frango são para todas as pessoas. Todas as pessoas. Inclusive, lá vão pessoas da elite também. E nós ficamos muito felizes. E que não é só da cidade. Não. Vem gente de Cruzeiro do Oeste, Nova Olímpia, Mariluz, Alto Piquiri, Perô Pérola, Perobal e assim por diante. Nós atendemos toda a comunidade. Nós queremos isso. Nós queremos que as pessoas venham para uma tarde de recriação, de descontração na festa do frango. É isso que nós temos como meta. Para nós é importante. A festa é uma festa popular. Não é uma festa de elite. Não temos nada contra as elites. Pelo contrário, precisamos da elite. Sempre. Precisamos da elite. E aí você me fez a pergunta com relação ao prato. E aí nós procuramos, Tamires, pessoas que possam colocar o logotipo das vossas empresas no prato para ir e nos fazer um aporte financeiro. Para a gente cobrir o custo desses pratos. Mas isso tem um valor fixo ou não? Isso é muito relativo. As pessoas. É notório. Doar o que pode. Nessa época agora, nós pensamos o seguinte. Tudo parece que está meio maluco os preços, né, Tamires? Então nós precisamos saber quantos pratos são? 2.500 pratos. Qual é o custo desse prato? Um exemplo. Vamos lá. Vamos redundar o valor. 10 reais. Então são 25 mil reais. Quantas pessoas nós vamos colocar no prato? 25 pessoas? Talvez ser mil reais cada um, por exemplo. Mas não é bem assim. Os patrocínios do prato giram em torno de 2 mil, 2.500. Depende o valor do prato e a quantidade. Porque se você pegar também lá e colocar um negocinho desse tamanzinho que ninguém enxergar, no logotipo do prato também não vai ficar legal, né? Então isso vai para o designer, ele vai olhar, ele vai fazer uma análise, vai... Já tem alguns logotipos que já são colocados diretamente lá, que é da Associação de Senhoras de Rotarianos, do Rotary. Empresas, ou melhor dizendo, entidades que nós apoiamos, por exemplo, o Mopecam, e assim por diante. Abrigo Tia Lili. Então, aí nós temos que dimensionar o que sobra de espaço para que a gente possa aí acomodar esses patrocínios dentro e, obviamente, fazer lá... Normalmente, normalmente são 10 a 12 patrocínios apenas que vão no prato, né? Olha que bacana. Assim vocês querem saber um pouquinho o que é o Rotary, né? E a Festa do Frango, a Festa do Frango na Telha, que é uma festa muito famosa e muito comentada. E outra coisa, esperem, hein? Esperem. Nós rogamos a Deus que essa pandemia vai passar... E esse ano teremos a festa. E que em novembro, no segundo final de semana de novembro, nós vamos ter a nossa Festa do Frango, como nós sempre a fizemos. Amém. É lindo, maravilhoso e muito saboroso. Muito saboroso.